Não, 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 não deixa as duas se encontrar Se não dá merda, não deixa as duas se vir Se não pode quebrar uma sabe da outra Mas se encontrar é papelas Ela estampa na porrada pra ver qual é a zero Ela estampa na porrada pra ver qual é a zero O Panjadão mais badalado do Piauí Que está aqui Panjadão Império do São Não deixa a dor se encontrar Se não dá merda, não deixa a dor se vir Se não for quebrar uma assada, outra vai se esbarrar Aí ela estampa na porrada pra ver qual é o zero Uma competição fudida e o troféu é meu piru Aí ela estampa na porrada pra ver qual é o zero Ela estampa na porrada pra ver qual é o zero Não deixa a dor se encontrar Se não dá merda, não deixa a dor se vir Se não for quebrar uma assada, outra vai se esbarrar Aí ela estampa na porrada pra ver qual é o zero Uma competição fudida e o troféu é meu piru Uma competição fudida e o troféu é meu piru Aí ela estampa na porrada pra ver qual é o zero Ela estampa na porrada pra ver qual é o zero Não deixa a dor se encontrar Se não dá merda, não deixa a dor se vir Se não for quebrar uma assada, outra vai se esbarrar Aí ela estampa na porrada pra ver qual é o zero Uma competição fudida e o troféu é meu piru Uma competição fudida e o troféu é meu piru Aí ela estampa na porrada pra ver qual é o zero Aí ela estampa na porrada pra ver qual é o zero Ela estampa na porrada pra ver qual é o zero Não deixa a dor se encontrar Se não dá merda, não deixa a dor se vir Se não for quebrar uma assada, outra vai se esbarrar Aí ela estampa na porrada pra ver qual é o zero Ela estampa na porrada pra ver qual é o zero Uma competição fudida e o troféu é meu piru Aí ela estampa na porrada pra ver qual é o zero Ela estampa na porrada pra ver qual é o zero Não deixa a dor se encontrar Se não dá merda, não deixa a dor se vir Se não for quebrar uma assada, outra vai se esbarrar Aí ela estampa na porrada pra ver qual é o zero Ela estampa na porrada pra ver qual é o zero Uma competição fudida e o troféu é meu piru Aí ela estampa na porrada pra ver qual é o zero Ela estampa na porrada pra ver qual é o zero Império do som Não deixa a dor se encontrar Se não for quebrar uma competição E a qualidade da império do som Não deixa a dor se encontrar Pra ver qual é o zero Que é o zero Legenda Adriana Jörn